Mais do que ser o principal alimento nos primeiros meses de vida dos bebês, o leite materno é considerado o alimento mais completo para os recém-nascidos, sobretudo para aqueles nascidos prematuramente. Por esta razão, o Banco de Leite Marli Sarney tem intensificado a campanha de doação de leite humano para melhorar o nível do estoque, que é responsável por abastecer a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. A principal referência no atendimento de alta complexidade é o que explica a enfermeira Patrícia, do Banco de Leite Marli Sarney. Nós estamos no mês mundial de doação de leite humano, que é uma campanha onde a gente tenta aumentar os estoques de leite humano do Banco de Leite para fornecer para os recém-nascidos de alto risco da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com Patrícia, é essencial que mais pessoas se juntem a essa rede de doadores. Em Sergipe, nós temos a rede sergipana de bancos de leite. Então, além de Aracaju, nós temos também bancos de leite nos municípios de Lagarto e Itabaiana, além dos postos de coleta da maternidade Nossa Senhora de Lourdes e da maternidade Santa Isabel também. Mas nós não temos postos de coleta em outras maternidades. Então, muitas mães que têm seus bebês em outras maternidades desconhecem que existe no Estado essa rede de bancos, especificamente aqui em Aracaju, o Banco de Leite Humano Marli Sarney, onde elas podem ligar e ser uma doadora. Não necessariamente precisam vir ao banco de leite. Elas podem ligar, é o 3226-6301 e aqui nós damos todas as informações necessárias para que ela possa doar seu leite. Trabalhando no banco de leite há 17 anos, Fátima, que é técnica de enfermagem, aponta a falta de acolhimento e a desinformação como os principais fatores para algumas mães evitarem a doação do leite materno. Primeiramente, as mães precisam saber que existe esse serviço e que, apesar de ser público, é de muita qualidade. Muitas pessoas deixam de vir por não conhecer o serviço e achar que é igual aos outros. Não, nós temos um diferencial grande. Somos mães também e eu, principalmente, procuro me colocar no lugar das mães. Sentir o que elas sentem. Hoje, mais experiente e confiante, Micheline reconhece que o nascimento de Cauã trouxe algumas importantes descobertas. A gente acha que a amamentação vai ser algo natural, que o bebê vai vir e encaixar no peito. E não é assim. A gente precisa de algumas técnicas, precisa de muitas informações que a gente não consegue absorver, absorver por mais que o profissional, no momento da maternidade, seja muito bom, seja muito preparado. E eu tive dificuldade uma semana depois, que meu peito começou a ferir um pouquinho. Mas eu procurei uma profissional que trabalha apenas com isso, com essa parte de amamentação. E tudo fluiu depois desse contato com ela. Inclusive, foi ela que percebeu a minha quantidade de leite que eu produzia e me instruiu também a procurar o banco de leite para poder doar. Porque a quantidade que eu estava tendo não ia atrapalhar em momento nenhum o desenvolvimento e a necessidade de Cauã. Ciente dos benefícios alcançados por meio do aleitamento materno, Micheline encoraja outras mães a se tornarem doadoras. Eu escutava de algumas outras mães, referências tão boas aqui desse local, que todo mundo dizia sempre a mesma coisa. Nem parece que a gente está no SUS. O atendimento, o acolhimento, a estrutura em si não condiz com o atendimento público que a gente tem de regra. Então, nós mães ficamos muito acolhidas e satisfeitas. Não encontrei uma pessoa que precisou do banco de leite e ficou insatisfeita. Mas é preciso compreender que para as mães conseguirem amamentar com qualidade os bebês, o apoio da família é essencial. Uma missão que precisa ser encarada em conjunto. Renan, pai de Cauã, sabe bem disso. O peito, quem tem a mãe, o pai não tem como fazer isso, não tem como trocar esse papel. Porém, dar o suporte em casa, dar um banho no filho, colocar para dormir, trocar uma fralda. Então, deixar que a mãe consiga descansar entre as mamadas é um papel de extrema importância, que aí consegue deixar a mãe muito mais descansada, menos estressada. E dessa forma, a questão de filho e mãe na amamentação fica muito mais fácil. Então, se ela estiver menos estressada, se ela estiver mais calma, ela consegue amamentar de uma forma muito mais natural, sem dor, sem nada. Para os pais de Cauã, o leite materno representa mais que amor. É também sinônimo de saúde para a criança. Ele consegue hoje passar por esse tempo de frio, não teve nenhuma gripe, não teve nada, não teve que ir para ficar internado em nenhum momento. Então, é muito importante. A amamentação é primordial. É primordial para essa fase, pelo menos até os seis meses da criança. E para a mãe também.